Heróis de Maputo é o nome do documentário da plataforma digital Cabo Verde e sua gente, que retrata a qualificação da Seleção Nacional de Futebol para a CAM 2021. A parceria com a Federação Cabo Verdeana de Futebol levou o jornalista Inácio da Graça a acompanhar a seleção durante os jogos de qualificação e hoje foi feita a apresentação oficial deste documentário que mostra os bastidores, os lances e os grandes momentos da qualificação dos Tobarões Azuis. Em março de 2021, a Seleção Nacional A conseguiu o apuramento para a próxima edição da CAM frente a Moçambique. Todo o percurso dos Tobarões Azuis foi registrado pelo jornalista Inácio da Graça do Cabo Verde e a sua gente. O documentário destaca os jogos de qualificação, mostra os lances mais importantes que marcaram a caminhada e traz os bastidores dos seis jogos com foco especial na preparação feita e sentimentos vividos no seio da seleção. Botou-lhe a testese, botou-lhe a aflição, botou-lhe alguns conflitos, não digamos de maldade, mas uns trocas de ideia por parte, por exemplo, de equipa técnica para os jogadores. Então, lá sim, mas eu consegui perceber de perto. Minta falou, claro, já não tinha uma memória ou uma ideia construída que nada é fácil, que nenhum jogo, por exemplo, na África é fácil, mas que os jogadores lá ou que estão dentro daquele comitivo até consegui perceber, mas até tem jogo condicionante. Sim, mas o que nós tudo não conhecemos, que é questão de viagem, questões de cansaço, questões assim, da turlogística. Um momento de grande satisfação para o produtor, realizador do documentário, o jornalista Inácio da Graça. Bem, é um momento de grande satisfação. A África é um trabalho, um árduo fazer, não só a mim também, é um momento de grande satisfação para mim, como para toda a equipa de Cabo Verde e a sua gente. Não acompanha de perto, foi um privilégio também dado para a Federação Cabo Verdeana de Futebol, foi uma oportunidade que não acompanha aquele primeiro estágio de seleção. Então, como jornalista, não podia fazer a massa, então não comecei aquele recolho de tudo, aquele registro, digamos, audiovisual e que hoje sai esse documentário. Uma palavra, só mesmo, gratidão e satisfação total para hoje, aqui nos seis dias de estreia desse documentário. O documento nasce em parceria com a Federação. Para Mário Semedo não existe uma cultura de registros, mas o documentário apresentado hoje vai servir para criar história. Penso que este documentário traduz toda a nossa também preocupação em criarmos registros, criarmos histórias. A história continua com os jogos da Cannes e Nasta Graça ainda não fez as malas, mas espera convite das entidades responsáveis. Questões que eu quero ter dependido só de mim e ter dependido também de Federação Cabo Verdeana de Futebol. Agora, se eu perguntar se eu gostava, obviamente que eu gostava e gostava junto com a Seleção, não só por acompanhar aquele percurso, mas também como jornalista, acho que todo jornalista que queria teve uma experiência do tipo. O documentário tem a duração de quase uma hora, vai ter a anteestreia no Cine Praia e divulgação na TCV no dia 27 de dezembro. A apresentação oficial do documento contou com a presença do Ministro da Juventude e Desportes, Carlos Monteiro, e parceiros. Por aqui ficamos à espera dos heróis de Maputo.